Fala galera, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e que é novo, se inscreva, ative o sininho, dê esse like maroto pra ajudar o canal. Galera, eu tô aqui fazendo uma visita aqui no amigo Maurício. Fala galera, tamo junto! Aqui é com a Hope e seus filhotinhos. Hope que é filha do ousado, do Felipe Melo. Tá aqui nos Estados Unidos aqui. Aqui tá com sete filhotinhos. Fala aí galera! Filho do... Do Zuz aqui. Parece muito com o barão do Bora Brasil. Galera, olha os filhotinhos muito lindos. Coisa linda galera, olha. Nasceu sete filhotinhos galera. Cinco fêmeas e dois machos. Esse aqui é um macho, esse aqui é a fêmea. Olha que coisa fêmea linda. Grandona galera. Cadê? Pega o outro macho lá, como são os dois machos primeiro. Galera aí que tá dos Estados Unidos aqui, galera, que mora aqui nos Estados Unidos e tá afim de adquirir aí um filhotinho aí de Pitbull. Tá aqui a Hope que é a mãe. O Zuz aqui atrás. O papai. Tá aqui. Zuz! Zuz! Como é o boy? Tá aqui. Ambos vieram do Brasil, do Canil Pif, Pitbull, né? É, do Alex, do Canil Pif e Pitbull galera. Cadê? Dá um outro macho. Dá um outro macho. Galera, aqui tá um machinho, ó. Pra quem aqui dos Estados Unidos tá afim de adquirir aí, ó. Um machinho. Olha o tamanho galera. Esses dois aqui são os dois machos. Olha que coisa mais linda, galera. Os monstrinhos. Todos os dois aí tem... Sete dias só, galera. Sete dias todos tem, no caso, né? Não, eu tô falando... Eu ia falar... A marquinha. É, a marquinha branca. Todos os dois, macho. Olha que fêmea linda, galera. Pesada. Pesada do bichinho gordinho. Olha que fêmea mais linda, galera. Olha que fêmea mais linda, galera. Olha que fêmea top. A orição aqui tá... Tá querendo ver dela, não. Vai ficar com ela, galera. Tá com... Galera, no próximo vídeo eu vou estar mostrando a filha do Demo e a... A filha do Demo, neta do Kekoa e a neta do Demo. No próximo vídeo eu vou estar mostrando aí que o Maurício só adquiriu. Também tem um filho do Demo também pra futuramente tá chegando aí. Daqui uns três pra quatro meses. Mas no próximo vídeo eu vou estar mostrando elas. Tá lá fora. Mas primeiro o vídeo aqui das monstrinhas aqui. Monstrinha. Nossa, é cocô. Tá fazendo cocô essa daqui. Mostra as outras fêmeas que tem aí. Olha essa, galera. Olha essa. Olha que fêmea linda. Olha essa. Olha essa marronzinha que tá dormindo aqui quietinha. Olha ela. Trocar o nome dela é de Xuxa. Tá limpando ela. Olha que bonito. Olha. Limpando. Essa daqui é uma excelente mãe. Acabou de fazer cocô, galera. Ela limpou ela. Já limpou. A fêmea é muito... Primeira cria, galera. E tá mostrando, né? Que é uma excelente mãe. Vou botar essa aqui pra vocês verem, galera. Como é que ela dá mamar aqui comigo aqui. Olha a mamar. A mamar. Então, tudo barrigudo, mas a mamãe é boa. Aí, Vitão. Aí, Vitão. Olha essa filmagem aí que eu quero ver. Quem tem uma filmagem dessa? Quem tem uma filmagem dessa? Com um monte de filhotinho. É aqui, galera. É tudo mamando, galera. Sete filhotão. Coisa mais linda. É isso aí, galera. Muito amor. Muito amor no que a gente faz. Tá aqui minha bichona aqui. Linda, maravilhosa. Sadia. Os filhotinho aqui, galera. Olha. Isso aqui é amor, galera. Trato com muito amor e carinho. Dou a melhor ração, né? Dou pra eles muito amor, atenção. Essa cadela, galera, teve filhotinho em três horas e meia. Ela pôs sete filhotes pra fora. Quer dizer que... O trato é de primeira, né? O trato é de primeira, né, galera? Não é desfazendo de ninguém, claro. Mas se vocês querem qualidade e confiança no que vai acontecer, trata bem dos seus animais, que eles vão te dar o que você merece também. Porque você dá pra eles o que eles merecem. Até porque ninguém, nenhum serviu, pediu pra nascer, né? Se você comprou e adquiriu um cachorro, seja comprado ou adotado, a opção é sua. Dá o melhor pra eles, né? Olha aí. Ela tem sete dias. Olha o olho, como é que tá. Sem nada. Tudo bonito. Não tem nada, galera. Não teve problema nenhum de sangue, nada. É uma cadela nova, né? A cadela que fez um ano e um mês e já teve sua primeira cria. Tô muito satisfeito, muito feliz com isso aí. Foi bom, maravilhoso. O meu amigo Vitão aí tá aí comigo aí, galera. Gente boa pra caramba, né? Sempre me dando aquela força. E tamo aí. Deixa ela dar uma má pra os queridos. Marchando aqui, já virou tanto camisa pra baixo. Dá uma de barrigo pra braçinha. Vai lá, Vitão. Galera, quem puder aí, galera, se inscrever no canal do Amigo Maurição. Vou deixar o link dele aí. Vou tá deixando o link aí, galera, no canal do Amigo Maurição aí. Se puder se inscrever aí pra acompanhar aí os dogs dele. Igual eu falei, no próximo vídeo, eu tô mostrando os outros, as duas monstrinhas que ele adquiriu do Ellis Brookline. filha do Demo. E uma é filha do Demo e neta do Quecoa. E a outra é só, no caso, só não, né? É neta do Demo. Do Demo. É isso aí, galera. Vamos seguir lá o canal do Planeta Pet aí pra vocês verem as novidades, as coisas maravilhosas que vão acontecer aí, né? Tem um projeto aí, o Planeta, projeto gigante, né? Então, tamo junto. Eu e o Vitão tamo junto. Quando nós levar os cachorros pro Brasil, vamos fazer o Brasil tremer. Só trem doido, só trem bruto. E daqui uns três pra quatro meses vai estar chegando aí o filho do Demo. Uma coisa maravilhosa. Uma última cruza, né? Não vai cruzar mais ele, né? Tipo assim, não vai fazer mais o filho dele porque o Demo já morreu. Já morreu, o CMD tá congelado. E no caso, ele falou que só vai fazer cruzas futuras a partir de cinco a dez anos, né? Cinco a dez anos e acabou. Essa foi a última. Então, vamos torcer pra nós pegar um monstro, um trem bruto pra nós tá levando brasa. Maurição aí já tá... Já adquiriu já essa... Fez a reserva, né? Do macho. Graças a Deus tamo pagando aí. Rapidinho tá eliminado. E futuramente aí... Tá pra nascer. Falta uns... Uns vinte dias mais ou menos pra nascer. E quando chegar aqui, vocês vão tá acompanhando de perto aí porque infelizmente não dá pra mim vir fazer vídeo aqui direto. Aí vocês acompanham lá o canal do Amigo aí. Beleza? Maurição Silva. Segue junto. Segue nós. Aí, galera. Os filhotinhos. Quem mora aqui nos Estados Unidos. Tá aqui, ó. Os filhotão. Cinco fêmeas e dois machos. Tá aí, ó. A mãe, a Hope. Ela é filha do ousado. Do Felipe Melo. Do Palmeiras. E tá aqui o... Zulz. O pai. O pai. Que também veio do Brasil. Beleza? Quem quiser adquirir aí um... Um pitbullzinho aí. Um APBT. Um América Pitbull TRE. Só tá entrando em contato aí. Com o Maurição. No canal Planeta Pet. Beleza? Que eu vou deixar o link dele aqui. Aí é só entrar lá. Vou deixar o contato lá. Que ele vai tá respondendo lá. E ele envia aí pra qualquer lugar aqui dos Estados Unidos. E aí, galera. Os zuls. É o pai dos filhotão. Valeu, galera. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Fui.